Eu sei que está doendo Eu sei que está sofrendo Mas ainda há esperança para a sua história Quem te garante é quem está falando agora Fui eu quem fiz com o cajado se abrir o mar Pra dar vitória ao meu povo eu fiz o sol parar Eu sou o Deus que não mudou e nunca mudará Por isso escute agora, filho, o que eu vou lhe falar Filho, eu vou marcar a tua história Vou surpreender quem desacreditou Vou cicatrizar essa ferida aberta Que o tempo lhe causou Filho, eu vou marcar a tua história E trazer alívio pro teu coração Já estou agindo e não demora Mas eu faço do meu jeito, não é do seu jeito, não Fui eu quem fiz com o cajado se abrir o mar Pra dar vitória ao meu povo eu fiz o sol parar Eu sou o Deus que não mudou e nunca mudará Por isso escute agora, meu filho, o que eu vou lhe falar Filho, eu vou marcar a tua história Vou surpreender quem desacreditou Vou cicatrizar essa ferida aberta Que o tempo lhe causou Filho, eu vou marcar a tua história E trazer alívio pro teu coração Já estou agindo e não demora Mas eu faço do meu jeito, não é do seu jeito, não Acalma agora o teu coração Falo contigo aqui nos versos da canção A tua história tá na palma da minha mão Ninguém vai apagar o que eu escrevi Se alguém falou que não estou dizendo sim Acaso existe impossível para mim Tenho uma vírgula pro teu ponto final Não temo de amar Filho, estou aqui Filho, eu vou marcar a tua história Vou surpreender quem desacreditou Vou cicatrizar essa ferida aberta Que o tempo lhe causou Filho, eu vou marcar a tua história E trazer alívio pro teu coração Já estou agindo e não demora Mas eu faço do meu jeito, não é do seu jeito, não Mas eu faço do meu jeito, não é do seu jeito, não Estão me perguntando se eu tô bem Estão me perguntando se eu tô bem E não respondendo a tua história E não respondendo ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem porque tem um alguém Eu sei que sempre fica aqui Quando tudo só me ara Ele quem me faz resistir Eu tô bem porque tem um alguém Que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui das noites sem dormir E os choros escondidos que ninguém pode escutar Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem porque tem um alguém Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui E quando alguém me perguntar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Levante as suas mãos É que a tua presença me faz Em meio às guerras ficar em paz É que a tua presença me faz É que a tua presença me faz Na tempestade está E ficar em paz É que a tua presença me faz É que a tua presença me faz Em qualquer momento ficar em paz Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Ele quem me faz desistir Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei Contigo eu sei Que eu vou ficar bem, Jesus Contigo eu sei que vou ficar Foi o Senhor que te trouxe aqui nessa noite Pra dizer que Ele ainda tem cuidado de você Tudo parece que está desmoronando O mundo está caindo mas está me sustentando Eu já teria sido consumido pela dor Se eu estou de pé até que foi o Senhor Diga isso Foi o Senhor Que não desistiu quando eu já tinha desistido Foi o Senhor Foi o Senhor Se não fosse a tua presença Eu tava perdido Foi o Senhor Que me chamou de filho pelo seu amor Quando eu me arrastava Ele me levantou Foi o Senhor Declare Tu és meu alicerce Quando estou desabando O mundo está caindo mas está me sustentando Eu já teria sido consumido pela dor Se eu estou de pé até aqui Foi o Senhor Foi o Senhor Foi o Senhor Que não desistiu quando eu já tinha desistido Foi o Senhor Se não fosse a tua presença Se não fosse a tua presença Eu tava perdido Foi o Senhor Foi o Senhor Que me chamou de filho pelo seu amor Quando eu me arrastava Ele me levantou Foi o Senhor Ebenézer 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 Até aqui Ele te sustentou Foi o Senhor Eu tô vendo gente chorando aqui Ebenézer 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 Até aqui nos ajudou Ebenézer Foi o Senhor Diga Ebenézer 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 Antes aqui me sustentou Foi o Senhor Foi o Senhor Ebenézer 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 Foi o Senhor, foi o Senhor Que não desceu com Deus, eu já tinha desistido Foi o Senhor, se não fosse a Tua presença eu tava perdido Foi o Senhor que me chamou de filho pelo Seu amor Quando eu me arrastava e me levantou Foi o Senhor O Senhor trouxe alguém aqui nessa noite Pra mostrar o cuidado dEle pra alguém aqui Enquanto você pensa em parar, em desistir, em retroceder O Senhor está dizendo, segura na minha mão Pois eu ainda estou cuidando da Sua casa, da Sua família Ele está cuidando de alguém aqui Ele está cuidando Quantos acreditam nessa palavra? Há um Deus que cuida de ti Há um Deus que cuida de ti Diga Foi o Senhor, se não fosse a Tua presença eu tava perdido Foi o Senhor, que me chamou de filha pelo Seu amor Quando eu me arrastava Ele me levantou Foi o Senhor Eu lembro que no meio de 2021 Eu estava dentro de casa Que eu ainda morava num apartamento Eu estava dentro de casa deitada na minha cama E eu lembro que eu disse pra Deus Eu não quero mais cantar Eu não quero mais ministrar pra ninguém E foi quando eu ouvi a voz do Senhor Eu estou dizendo, Kerem, levanta a Tua cabeça Pois aquele que te fez a promessa Não é homem pra mentir Não é homem Ele é pra mentir Se Ele te fez a promessa Se põe de pé Pois há algo novo de Deus pra alguém aqui Ele tem cuidado dos Teus planos Ele tem cuidado de você Ele tem cuidado Foi o Senhor Foi o Senhor Eu não sei se você tá entendendo a dimensão Diz que você tá cantando Se não fosse a Tua presença eu tava perdido Foi o Senhor Que me chamou de filho pelo Seu amor Quando eu me arrastava Ele me levantou Foi o Senhor Vira pro irmão que tá do seu lado E diga pra ele Foi o Senhor Foi o Senhor Foi o Senhor Foi o Senhor Eu não sei se você tá cantando Eu não sei se você tá cantando Espírito Santo Estou preocupado com a igreja moderna Sincretismo religioso se misturou com a crença Entretenimento para todo lado Tempos apainelados Mas a noiva de Cristo está em ruínas Os louvores são pra alcançar as vies na mídia O que está em alta é se autopromover Mas eu permaneço santo Mesmo o pecado considerado disfunção O céu não considera iniquidade normal O homem tem que se arrepender Desperta Desperta É muita exteria sem a verdadeira adoração Eu conheço cada coração Desperta Desperta Eu vim pra convencê-los do pecado, da justiça e do juízo Ouça a voz do doce Espírito Os solofotes estão para o outro lado Deixa eu protagonizar Eu quero mostrar o meu mover Mas só se a igreja se aquebrantar Não divido a minha glória com ninguém Eu quero fazer Eu quero fazer Eu quero fazer Uma viva A merdou Mas só quando as máscaras caírem Eu quero ver Fruto signos de arrependimento Mas eu permaneço santo Mesmo o pecado considerado disfunção O céu não considera iniquidade normal O homem tem que se arrepender O homem tem que se arrepender Eu vim pra convencê-los do pecado Eu vim pra convencê-los do pecado Eu vim pra convencê-los do pecado Ouça a voz do doce Espírito Os solofotes estão para o outro lado Deixa eu protagonizar Eu quero mostrar o meu mover Mas só se a igreja se aquebrantar Não divido a minha glória com ninguém Eu quero fazer Um avivamento Mas só quando as máscaras caírem Eu quero ver Fruto signos de arrependimento Deixa a heresia Deixa a soberba Deixa a gratância Deixa a impureza Deixa a hipocrisia Deixa a indolatria Deixa o engano Desperta 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 Sua paz está Para o outro lado Deixa eu protagonizar Eu quero mostrar Eu não vou ver Mas só se a igreja se aquebrantar Eu não divido a minha glória Eu não divido a minha glória Eu quero fazer Um avivamento Mas só quando as máscaras caírem Eu quero ver Fruto signos de arrependimento Desperta 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 E eu parava agora O cansaço me atingiu e eu desacelerei O ânimo em mim sumiu e eu parei Parei pra respirar um pouco e não desisti Mas mesmo assim Por mim eu parava agora Meu coração entrou em alerta, ficou exausto Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado Por mim eu já teria tempos parado Sabe por que eu não paro? Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que Ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas por Ele eu chego lá Foi por causa dEle que eu ainda não parei nem desisti Foi por causa dEle que eu levantei e decidi seguir E é por causa dEle que eu ainda continuo a lutar Por causa de Jesus que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que Ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas por Ele eu chego lá Foi por causa dEle que eu ainda não parei nem desisti Foi por causa dEle que eu levantei e decidi seguir E é por causa dEle que eu ainda continuo a lutar Por causa de Jesus que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Ai talvez alguém vai perguntar pra você Por que que você sobreviveu nessa batalha O que que te mantém de pé Ai tu vira pra essa pessoa e fala assim Foi por causa dEle que eu não parei Foi por causa dEle que eu não desisti É por causa dEle que eu estou aqui dizendo Que é por causa dEle, é por causa dEle É por causa dEle que eu não parei É por causa dEle que eu não desisti É por causa dEle que estou aqui Dizendo que é por causa dEle, que é por causa dEle É por causa dEle que eu adoro Declare nessa noite, declare pra Ele Será que você pode levantar suas mãos e declarar que é por causa dEle É por causa dEle que eu adoro Ainda continuo a lutar por causa de Jesus Que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar Que eu não parei Que eu não desisti É por causa dEle que estou aqui Dizendo que é por causa dEle É por causa dEle É por causa dEle Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Me perguntaram por que é que eu te adoro Qual é o motivo que às vezes até choro De olhos fechados e com as mãos levantadas Me observam sem entender nada Eles não conhecem a grandeza do meu Deus Que por minha causa o próprio filho padeceu Sacrifício vivo poderoso e a vera em Tua presença É o meu lugar Diga isso! Como não te adorar? Como não me entregar? Não consigo explicar Eu só sei cantar Como não te adorar? Como não me entregar? Eu não consigo explicar Eu só sei cantar Que eu nasci pra Te adorar Quantos nasceram pra adorar ao nome do Senhor? Aleluia! Eles não conhecem a grandeza do meu Deus Diga isso! Que por minha causa o próprio filho padeceu Sacrifício vivo poderoso e a vera em Tua presença É o meu lugar É o meu lugar Como não te adorar? Como não me entregar? Eu não consigo explicar Eu só sei cantar Eu só sei cantar Eu nasci pra Te adorar Como não me entregar? Eu não consigo explicar Eu só sei cantar Eu só sei cantar Nós aguardamos Sua vinda Enquanto espero ainda Eu Te adorarei, Te adorarei Com minha vida e a fé O grande eu sou Numa cruz o amor me salvou E a fé, o grande eu sou Numa cruz, o amor me salvou Como não Te adorar? Como não me entregar? Eu não consigo explicar Eu só sei cantar Como não Te adorar? Como não me entregar? Eu não consigo explicar Eu só sei cantar Eu nasci pra Te adorar E a fé, o grande eu sou Declare Numa cruz o amor me salvou E a fé, o grande eu sou Numa cruz o amor me salvou E a fé, o grande eu sou Numa cruz o amor me salvou E a fé, o grande eu sou Numa cruz o amor me salvou Ele te salvou Ele te salvou Numa cruz Pra mim e por você Ele nos salvou Ele continua sendo fiel a nós Como é difícil acreditar Quando eu não posso ver Será que vai acontecer? A minha impaciência mexe com Minha estrutura E ativa a ansiedade Mas eu não vou deixar de crer Escuta Mas é Neste momento que Deus entra em cena E o tempo deixa de ser um problema Pra mim E eu desacelero e passo a acreditar Que no final de tudo Ele vai me dar Não existe nada que impeça Eu conheço o dono da promessa Ele te mantém fiel a mim Ele se mantém fiel E por mais que eu tenha pressa O tempo não anula a promessa, não Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel a mim Nós não merecemos Mas Ele continua sendo fiel a nós Aleluia! Mas é Neste momento que Deus entra em cena E o tempo deixa de ser um problema Pra mim E eu desacelero e passo a acreditar Que no final de tudo Ele vai Cuidar Não existe nada que impeça Eu conheço o dono da promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel E por mais que eu tenha pressa O tempo não anula a promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel a mim A palavra do Senhor nos diz Que pode se passar céus e terra Mas a tua palavra permanece para todos sempre Se Ele disse que vai fazer Ele vai cumprir na sua vida Ele vai cumprir na sua vida Ele vai cumprir na sua vida Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel a mim E por mais que eu tenha pressa O tempo não anula a promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel a mim Glorifica o nome dele, pois ele é fiel a minha tia Ele é fiel Essa canção Ela me faz lembrar de quando eu tinha seis anos de idade E eu lembro que dentro de uma igreja bem pequenininha Jesus olhou pra mim, uma menina improvável Que não tinha condição Que não tinha força pra se levantar E ele me deu uma promessa Ele disse, Kellen, eu te levarei sobre essas nações E hoje eu tô aqui como testemunho do Senhor Pra dizer que se ele fez a promessa na sua vida Ele vai cumprir Ele vai fazer Descansa o teu coração Pois ele é fiel Cante Não existe nada que peça Eu conheço o povo da promessa Ele se mantém Ele se mantém E por mais que eu tenha pressa O tempo não anula a promessa, não Ele se mantém fiel Ele se mantém fiel Ele se mantém fiel A mim Glória a Deus! Ele é fiel a nós! Esse desespera aí Você pensando que é o fim Falta de preparo Quero ensinar você Sabe essa sensação Que tudo deu errado então Falta de preparo Quero ensinar você Preciso te preparar Eu sei dos seus limites Sei da sua força Conheço bem seus pontos fracos que existem Conheço bem você como ninguém Um bom soldado você Um bom soldado você Já viveu tanta coisa E ainda tá de pé Eu acredito tanto no potencial Que você é Mas eu quero treinar você Amadurecer você E quando você estiver Em frente à batalha Vai saber o que fazer Mas eu quero treinar você Amadurecer você Vou te deixar preparado Bem estruturado Pra poder vencer Deixa eu treinar você Deixa eu treinar você Fira eu vou treinar você Preciso te preparar Eu sei dos seus limites Sei da sua força Conheço bem seus pontos fracos que existem Conheço bem você Conheço bem você Como ninguém Um bom soldado você Já viveu tanta coisa E ainda tá de pé Eu acredito tanto no potencial Que você é Mas eu quero treinar você Amadurecer você Amadurecer você E quando você estiver Em frente à batalha Vai saber o que fazer Eu quero treinar você Eu quero treinar você Eu quero treinar você Amadurecer você Eu vou te deixar preparado Eu vou te deixar preparado Amadurecer você Amadurecer você Amadurecer você Amadurecer você Eu quero treinar você Eu quero treinar você Amadurecer você Amadurecer você E quando você estiver Em frente à batalha Vai saber o que fazer Eu quero treinar você Amadurecer você Eu vou te deixar preparado Eu vou te deixar preparado Bem estruturado Pra poder vencer Filho, eu vou treinar você 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 Porto a morte lá na cruz Jesus, te adorarei Pelo sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Por sentir a tua presença Pela total certeza de tua existência Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir a tua unção Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei E ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está no meu DNA Te adorarei E ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Por Teu Santo Espírito Que habita em mim Por Teu grande amor Que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora E sentir a canção Eu Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei E ainda que tirar Em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei E ainda que tirar E ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei O Senhor está dizendo pra alguém aqui nessa noite É tempo de voltar Ao que você era antes É tempo de voltar ao seu relacionamento com o Senhor É tempo de restaurar suas forças nele Eu sei que Deus parece estar calado Mas também sei que nas promessas desconfiado Agora é hora do meu Deus agir Eu sei que tudo parece pior pra você Mas também sei que o meu Deus tem algo melhor pra fazer Agora é tempo de se levantar Agora é tempo de se levantar E de repente alguém se levanta pra caluniar Ou se de repente alguém te olhou e diz Mas tu não vai chegar Tem que renunciar esse sistema Mude o jeito de vestir Mude o jeito de falar Contigo agora Deus irá falar Tu tinha essência Tinha essência Tinha talento Tinha unção Tinha visão Agora onde está Não deixa esse sistema Não deixa esse sistema te dominar Volte a orar Volte a orar Volte a cantar Como você cantava Se não cortar a lenha Não tem como fazer fogo Se não tiver o fogo A carne não se queimará Volte a orar Como você orava Volte a pregar Como você pregava Se não cortar a orar Se não cortar a lenha Não tem como fazer fogo Se não tiver o fogo A carne não Não se queimará Tu tinha essência Tinha essência Tinha talento Tinha unção Agora onde você está Eu acho que esse sistema Já te dominou Tinha essência Tinha talento Tinha unção Tinha visão E agora onde está Não deixa Não deixa esse sistema te dominar Volte a orar Como você orava Volte a cantar Como você cantava Se não cortar a lenha Não tem como fazer fogo E se não fizer o fogo A carne não Não se queimará Volte a orar Como você orava Volte a pregar Como você pregava Se não cortar a lenha Não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo A carne não Não se queimará Volte a orar Volte a orar Volte a orar Volte a orar O meu Deus quer te usar Volte a orar Volte a orar Volte a orar Volte a orar Deus quer te usar Volte a orar Volte a orar Volte a orar Volte a orar Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo, a carne não se queimará Volte a orar como você orava Volte a pregar como você pregava Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo, a carne não, não se queimará A carne não se queimará Volte a orar Volte a cantar Volte a orar Volte a pregar Quanto tempo tem que você não entra no teu quarto e fala com Jesus? Quem sabe sua oração era de 40 minutos, uma hora Mas agora é só dois minutinhos pra Jesus E Jesus está dizendo pra você nessa noite Volte a orar Volte pra um lugar da intimidade com Deus Porque os grandes homens e mulheres de Deus venceram através do joelho Ei, o segredo está na tua oração Volte a orar como você orava Volte a ministrar como tu ministrava Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo, o pecado não vai queimar Volte a orar Volte a pregar Volte a cantar Volte a ministrar Volte Volte a orar 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 Ele vive pra que tenhamos vida e vive a mudança O cenário é de morte e de frustração A notícia se espalha, o mestre morreu Desespero misturado com decepção Afinal não era o filho de Deus Gosto amargo fica na congregação Só tem festa por parte dos fariseus E quem olha toda essa situação Não sabe explicar o que aconteceu Um traiu, outro negou Teve quem fugiu e quem abandonou A esperança foi embora E pensam que é o ponto final da história Porque procura entre os mortos Aquele que ressuscitou O túmulo está vazio A morte não o segurou Ele morreu como cordeiro E ressurgiu como leão Ele é rei e está no trono E não há mais condenação Gosto amargo fica na congregação Gosto amargo fica na congregação E a esperança A esperança foi embora E pensam que é o ponto final da história Gosto amargo fica na congregação Por que procura entre os mortos Aquele que ressuscitou? Aquele que ressuscitou O túmulo está vazio A morte não o segurou Ele morreu como cordeiro E ressurgiu como leão Ele é rei e está no trono E não há mais condenação Diga Ele vive e está E o túmulo vazio Ele tem mais Assentado sobre o trono está Ele está Assentado sobre o trono está Aleluia Declare isso Ele vive e está E o túmulo vazio Ele reina Assentado sobre o trono está Assentado sobre o trono está Aleluia E a palavra vai dizer Em Apocalipse Eu sou o que sou Estive morto Mas hoje vivo pra eternidade Eu sou o que vive Estive morto Mas hoje vivo pra eternidade Ei Sabe o que a palavra está dizendo pra mim e pra você? Tem vida disponível pra nós Tem vida de Deus disponível pra nós Ei Receba a vida do céu agora Receba a vida do alto agora Receba a vida do alto agora Receba a alegria do Senhor Ele está vivo Ele está vivo pra que você tenha vida Ele está vivo pra que você tenha vida Ele está vivo pra que você tenha vida Assentado sobre o trono está Assentado sobre o trono está Diga a Ele vivo está Ele vive está E o túmulo vazio Ele reina Assentado sobre o trono está 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 Diga por que procura entre os mortos Cante Por que procura entre os mortos Aquele que ressuscitou O túmulo está vazio A morte não o segurou Ele morreu como ponteiro E ressurgiu como leão Ele é rei e está no trono Não há mais condenação Não há mais condenação Para aqueles que estão em Cristo Não há mais condenação Para aqueles que estão em Cristo Ele está vivo 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 Assentado sobre o trono está Assentado sobre o trono está Assentado, ele está assentado Ele vivo está E o túmulo vazio Ele não está mais aí Ele sempre reinará Assentado sobre o trono está Assentado sobre o trono está Ele vivo está Ele vivo está E o túmulo vazio Ele reinar Assentado sobre o trono está 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 A palavra do Senhor nos diz Em João 20, 15 Que quando Jesus encontrou Maria Maria estava em prantos E ele disse por que chora E Maria disse O corpo do meu mestre estava aqui Já não está mais Jesus vira para Maria e diz Maria por que me procura entre os mortos Se eu aceito que ele 44 E ele está estimular Ele vivo está Ele está aqui Ele está ali Ele está Ele está ali Ele está ali Ele não só está vivo, mas Ele voltará pra nos buscar, pra nos crer nisso. Ele vive, está liberado, assentado sobre a promessão, assentado sobre a promessão. Assentado sobre o crono está, aplauda aquele que vive, aplauda aquele que vive, Ele vive, está liberado. Amém. 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 É bom Ah, Deus não está aqui neste lugar É bom Glorifique e exalte ao nome do Senhor Tu és bom Senhor Ele é bom Ele é bom E o Seu amor é tão suficiente Ele é bom Ele é bom E eu cantarei Sua bondade eternamente Ele é bom Diga Ele é bom Levante a sua voz e cante Imensurável Amor Bondade Que me alcançou Ele é bom Ele é bom Levante a sua voz e diga Mais uma vez Imensurável Amor Oh Bondade Que me alcançou Levante a sua voz e diga Ele é bom Ele é bom Ele é bom Oh 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 Digno de glória E honra Ele é A terra inteira A terra inteira A terra inteira Cares Toda a terra inteira Toda terra inteira Cada terra inteira Eu só quero amar Quantos aqui vieram adorando Eu só quero amar Quantos aqui vieram exaltando Imensurável amor Bondade Bondade Que me alcança Ele é bom Ele é Ele é Ele é Imensurável amor Nós somos testemunhas Desse amor grande Desse amor poderoso Ele é grande Ele é amor Ele é amor Ele é amor Levante as suas mãos O nosso Deus O nosso Deus é bom Ele é bom Ele é bom Ele é bom Ele é bom O nosso Deus que fez os céus e a terra O nosso Deus que tem te mantido com mão forte até o dia de hoje Ah, meu irmão e minha irmã, eu sou testemunha viva Do cuidado deste Deus A minha casa, a casa da Kelly É testemunha viva Ele é bom É só você parar pra pensar Quantas pessoas já passaram o que você está passando hoje E não conseguem levantar na cama Não conseguem ter uma vida social Não conseguem estar aqui Mas olha você aqui Nós não estamos isentos de luta Nós não estamos isentos de dificuldade Mas será que você pode dizer pro teu eu? Olha eu aqui A carne quer dizer, olha Deus não é bom Olha o que você passou, é mentira do diabo Deus é bom Porque ele disse, no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Tudo está nas mãos dele Tudo está no controle dele Ele é bom Ele é bom Vamos cantar junto Quando eu pensei em desistir Ele me alcançou Ele é bom Ele é bom Ele é bom Ele é bom E imenso Nós somos improváveis Quando eu pensei que não tinha mais jeito Ele me alcançou com tua graça e misericórdia Ele continua sendo bom Ele é bom Ele é bom Ele é bom Ele é bom Glorifique ao nome do Senhor Pois Ele continua sendo bom em nossas vidas Aleluia Ele é bom 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 Ele é bom